E aí, Guarulhos, o Tata é 5-6-2. 5-6-2, prossegue até a Barra de Paraná. É, o Angola tá ingressando na nossa frente aqui. Infelizmente, acho que ele passou só por uma sequência, era o senhor, ok? Tudo bem, a gente aguarda o 3-5-6-2. Peço desculpas. Tudo bem. Confirme. Tantris 7-8-2045, bom voo. 2045-37-8, obrigado. Nada, Tantris 276, decolagem autorizada 10 esquerda, no 50 graus, 8 nós. Livre da 1-0 da esquerda, Tantris 276, iniciando. Tantris 276, decolagem Joaquim, coi. Obrigado.